Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje uma história mó da hora aí para vocês, rapaziada. O Caio já é cliente nosso, ele montou aquela chutan 150 azul, a gente montou um projetinho de 170 para ele usar no dia a dia. Vou deixar um pedacinho para vocês relembrar. A CIDADE NO BRASIL O dia que estava vindo para Campo Mourão dos Cássio, a moto, estava vindo na garupa do Elivelto, que é o seu amigo, e a moto do Elivelto quebrou no meio do caminho. Então eles tiveram que pagar guincho, a Via Par também trouxe eles por um pedaço, até chegar próximo da nossa cidade. Então foi uma situação muito chata, a moto acabou quebrando, eles chegaram aqui de guincho, tiveram prejuízo gasto com isso, enfim. A moto ficou aqui para a gente fazer um trabalho nela e até então era para fazer o motor original, certo? Porque o Elivelto acabou desanimando de motorzão, porque se eu não me engano era o terceiro motor que ele já tinha feito e estava dando problema. Segundo ou terceiro motor, não me recordo. Então pessoal, o Caio resolveu fazer uma parceria comigo, a gente dividiu o valor dessa preparação e demos para o Elivelto um presente, uma preparação na moto dele. Até então nós íamos fazendo um 4mm, mas por fim eu acabei fazendo um kit 190 para ele, a moto ficou na gasolina, ficou um espetáculo, rapaziada. Então segue o vídeo aí, espero que isso sirva de motivação para você que tem um amigo, um parceiro, um irmão, que você considere, dê sempre valor nesse amigo, nessa pessoa, que sempre te motive e te coloca para frente. Então bora para o vídeo para não ficar enrolado. Vamos lá rapaziada, espero que vocês gostem. Aí ele falou assim, mano, é o seguinte, o Elivelto tem vontade de fazer uma preparação, só que agora a condição não estava muito boa, né? Aí eu peguei e falei, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um presente para ele, só que quem vai pagar o presente vai ser mais dois. Aí nós combinamos de fazer um 4mm, 4mm. Aí eu fui, em vez de lançar um 4mm, lancei um 190mm, aí lancei outro cabeçote para o C, preparei o cabeçote, fiz outro comando, 0mm, e tá aí mano, fizemos tudo. O motinha está com 190mm, aí ficou assim, nós tínhamos combinado um valor, o valor passou, onde eu passei, ele queria pagar de qualquer jeito, e se passou, eu não deixei. Não, eu não deixei, porque é o seguinte, nós combinamos uma coisa, quem pulou fora foi eu, isso dava mais do que nós podíamos. Então, vai ser um presente meu também, um parceiro de correr, ele levou para um 190, está na gasolina, mas ia fazer álcool, só que até para fazer no álcool, ia ter que usar um pininho para ficar top. Só que daí, tipo assim, às vezes você não quer ter dor de cabeça e tal, quer um grupo lá, um, dois, três, quatro anos, esse kit aí, sem pinho vai durar bastante, né? Ah, sim, entendi. Aí eu não estou sem pinho, só que vem aí, ficou o fenomenal. É o que eu vi nas prédios do vídeo, não, certo? É que eu vi que ele mandou ontem de noite, filho. Aí, é louco, porque tipo, eu já sofri muito na vida, já fiz muita coisa por pessoas que não valorizaram, entendeu? Pessoas próximas, mas hoje, os meus melhores amigos são meus clientes, são pessoas que não são próximas, são pessoas que moram longe, então são as pessoas que mais dão valor na amizade. A mulher desse dia postou um negócio, sabe que eu achei que é interessante, é bem, é mais fácil um cliente seu operar seu amigo, do que um amigo seu operar seu cliente, exato. Eu prefiro para você, tipo, vocês são parceiros, vocês são amigos, é isso que faz a diferença numa amizade, né? Porque, igual eu falei, eu não sou o melhor, só que o carinho, o reconhecimento que vocês têm, é o que levanta a gente a cada dia, né? Então, nós fizemos de coração para você, espero que você goste, espero que não quebrem mais, igual estava quebrando, duas, três vezes a seguida. E é isso aí, cara, tá? É só do ACC, amassar o óleo, né? Vai ser quatro, troca aí dentro de dois dias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E eu quero que você dê uma chamadinha só, só uma chamadinha. Acho que tá aberta aí, vamos ver, tenta aí. Vai lá, eu sei que deu, ajudou a dar o presente. É uma mentira boa, é uma mentira boa, vou ver se você sabe ligar a moto ainda. Aquele esquemão, dá umas bombadas. Tava andando de twister que liga na partida, daí é fácil, né? Faz tanto tempo o cara do outro acaboto, não gostei. É, foi durinho pra travar. E a emoção também, né, mano? É, foi, destravou? A minha chave mesmo? Acho que tá aqui na minha não. Vamos ver. A minha era a corda azul, o ovo trocou? Ovo trocou, ó. Trocar não troquei, o perigo é essa aí, tá ligando essa e ligar a outra. Ligar a outra, aí a ajudou. Essa é a hora da verdade, hein? Dá umas bombadinhas. Ó a banqueira. Eu quero ver fogo, filho. Ah, eu quero ver fogo. Original que fala. É, ué, esse original dá pra lá, hein? Caralho, galera, me enrolaram na conversa aí, mas... Quase pegou no ar ali, não junte por dia, mas deu tempo ainda. Esse aqui noventa ficou mais forte do que o meia-oito. Tô top, galera. Não tem nem o que... Já agradeça os caras aí, nem o abraço. Ficou só no abraço, tá bom? É, tranquilo. Beijar não tá podendo, cara. Mas galera, o negócio ficou top, hein? A aceleraia ali, né? Na gasolina. Dá um rolezinho agora pra nós ver, né? Dá um role aí na chuvinha. Foi cá, foi aí, ó. Essa blusa não embole. Vamos ver se a chave é outra? Presta aí. Não tem não, cara. Ligou? É, ligou tá bom, né? Pra ver se ele ligasse. Vamos ver lá. Essa vai, droga. Essa é verdade, essa é verdade. Você chegou lá pra gente ver, mano? Você não vai no álcool. Vamos ver se é essa ali que é mais fácil. Olha, essa aqui que é mais fácil. No último dia lá que eu falei que você não vai no álcool, eu pensei que ia acabar com ele direto, né? Se eu não tivesse fechado aquele dia, eu ia lançar álcool. Ia lançar álcool. Porque, mano, é igual que eu falei pra ele. A minha vez no álcool, mano, eu sempre tive trabalho pra ligar. Quero ver fogo, quero ver fogo. Não, não saiu fogo ainda. Rolou. Galera, volta pro top. Eu quero ver fogo. Tomata, galera. Não vai aguentar que tomata, hein? Bora, tem que viajar pra ver se vai aguentar chegar lá, né? Pucarana. Dá o plegui. Agora acho que aguenta. Dá o plegui. Isso é fogo de verdade? Caralho, mano. Esse foi o vídeo que ele mandou pra mim ontem, pô. É louco. Eu tô... Você nem vai me mandar, né, rapaz? Caramba, mano. Pra ver. Laura direita vai. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ter que ver. Tem que ver. Tem que ver. E aí. Tem que ver. Você vai ver, você vai ver, o bagulho vai Olha esse original aí O bagulho vai encantar Não é nada demais né, senão os caras chegarem lá vão querer ficar tirando racha aí É, é só um centro-vinhinho, só bota o dia a dia Buscar pão, levar a mulher pro serviço Ir na igreja, o patrão dela reclamar a porta do tronco Mas chegar lá você vai com a boca do tênis ali no escape ali, já é Tá feliz ou não? É isso aí rapaziada, exemplo de amizade, aí os moleque é brabo hein E a página aí, deixa a página aí A gente tem uma página aí no Insta, galera do Motorzão 043 A gente sempre tá lá postando uns negocinho na humilda Quem quiser mandar uma fotinha pra nós, nós gostamos de postar a foto aí da galera A gente acha da hora aí, sempre igual eu falo lá pro pessoal que vem no direct falar com a gente a página A gente gosta de todo mundo, né? Essa é a nossa Porque tipo, meu, a gente sabe que as coisas são complicadas Então tipo assim, o que a gente gosta pra gente, a gente também quer pros outros, tá ligado? A gente sempre quer o progresso de todo mundo Então... Isso aí Isso aí galera, não... Sempre que fortaleça aí as pessoas, né? Porque não esperando, sabe? Que isso aconteça com você Mas tipo, faça o bem Que com certeza o bem vem pra você Mas não faça esperando Faça... De coração, né mano? É isso aí, ó Os caras é parceiro, patrocinou um motorzão pro irmão aí, ó Rapaziada, só pra lembrar pra vocês aí Essa moto quebrou o dia que o Elivel estava trazendo o Caio pra buscar a moto dele Então como agradecimento, aí o Caio já lançou o motor pro Elivel E agora o Caio vai ficar com medo de tomar couro do 190, gasolina Sem taxa nenhuma Mas tamo aí Vai ficar frio, vai ficar frio Logo mais tem a revisão do 70, galera Esse 70 vai dar trabalho Será que vai vir um escapim novo ou não? Quem sabe, hein? Quem sabe Patrocina nós aí Vamos ver se o Bolsonaro vai liberar mais um auxílio, né? Aí nós conseguimos patrocinar um KS aí Patrocina nós aí, bolso Fortalecer um escapim pra nós fechar o 70 aí KS, KS aqui, ó Patrocina eu, KS Patrocina eu Aí, ó Demorou então Fechou É isso aí rapaziada Mais um serviço incontruído Rapaziada aí não partiu embora agora pra Pucarana Vai dar umas duas, três horinhas de viagem Mas que Deus abençoe eles aí Eu fico muito feliz de poder fazer parte com essa parceria com eles aí É, o Caio Rachou Ele veio até a preparação da moto E eu pude fazer essa parceria com eles E é isso aí Tô muito grato aí Que Deus abençoe a volta deles Marcha É nóis É nóis